Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Claudete, sou criadora aqui deste canal. E já peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, deixe também o seu joinha e fala o que você está achando aqui do nosso conteúdo. Hoje eu vim mostrar para vocês, então, esse joguinho de suplá, tá? O jogo americano, como vocês podem conhecer também, às vezes, aí, tá? Eu vim mostrar para vocês, então, essa produção. Lá do canal da Lauren, tá? Esse joguinho é o desafio do mês, né? Então, eu vim trazer para vocês aqui como que ficou, então, essa produção. Para fazer esse joguinho, eu utilizei esse barbante, tá? É a cor dele, deixa eu ver aqui. A cor salmão, tá bom? Eu usei. Então, eu fiz o joguinho com seis peças. Geralmente, quando eu faço o joguinho de suplá assim, eu faço com seis peças, tá bom? Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco e seis peças, tá bom? Então, eu vou medir aqui para vocês verem a medida dele e pesar quanto ficou pesando cada um. E olha só, gente, ele ficou medindo, então, 43 centímetros de diâmetro, tá bom? A medida dele. 43 centímetros de diâmetro, olha só. Tá? E o peso de cada peça, vamos pesar aqui agora para a gente ver, tá? Vou pesar aqui a pecinha. Cada suplazinha, então. Vamos ver quantos que ele ficou pesando, tá bom? Olha só. Deixa eu colocar aqui. Assim. 143, 142 gramas, ó. 142 gramas, então. Vamos ver se deu aqui a diferença dos outros. Medir aqui, pesar aqui para ver quantos que ficou pesando. Olha lá, 142 também, tá bom? Vamos ver, porque pode mudar de um para o outro, né? Ó, 141, você viu? Pode mudar de um para o outro, né? E porque, às vezes, a gente faz um na parte da manhã, que a gente tá mais animada, na parte da tarde, que tá mais desanimado, ó. 142. Eu não arrematei ainda, tá, gente? Esse fio aqui é porque eu não arrematei ainda. Alguns eu já arrematei, alguns não. Vamos ver. Ó, 142. E 142. E 142. Ó. Tá? Então, só um que ficou 141 gramas, né? Mas, todos eles, 142 gramas, então. Esse joguinho. Tá? Então, gente, eu gostei bastante de fazer. Ele é bem rápido de fazer, tá bom? Um modelinho bem prático, bem simples. Sem deixar de ser luxuoso, né, gente? Porque olha só que coisa mais linda essa peça. Né? E eu vou agora colocar aqui o prato pra vocês verem como que ficou, então, com o prato, com a taça aqui em cima. Olha só que coisa mais linda. Imagina fazendo outras cores, né, gente? Um verdinho, um azulzinho. Ou até mesmo a cor cru. Fica lindo, eu acho que, né? É a cru com um douradinho aqui, ó. No barradinho. Aqui, ó. Em volta, um douradinho. Acho que vai ficar muito lindo, né? Vamos ver aqui, então. É com o prato aqui pra gente ver como que vai ficar. Eu trouxe aqui, gente, o prato. Tá? E agora a gente vai ver aqui como que vai, então, ó. Esse prato raso eu trouxe, ó. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Olha como que fica lindo, gente. Né? Fica muito lindo. Com aqui a... É... A... Colocar na mesa esse... Esse suplazinho aqui, né? Ó a taça. Né? Pode colocar a taça aqui também, ó. Ou você pode colocar a taça na mesa, né? Por fora. É, né? E daí só... É... O prato aqui, né? Jogo americano... É os dois, né? É assim. O su... É a taça... Ele acrescenta tudo ali, né? Os talheres, o prato e a taça, né? O suplaz é só o prato. É só assim, tá bom? Então, essa é a diferença do suplaz e do jogo americano, né? Ó. Tá bom? Ele consegue colocar... Deixar só o prato assim. Mas, ó. Já fica muito lindo, né, gente? Por isso que a gente faz aquele porta-copos. Que a gente coloca aí, que é uma tacinha em cima, tá bom? É... Mas esse joguinho aqui eu não vou fazer, tá? Eu vou vender assim como suplaz, tá bom? Então, é... Esse foi a minha produção, então. É... É... De hoje, né? De ontem e hoje, ó. Minha produção de ontem, que foi segunda-feira e hoje, tá? De manhã eu terminei. Tá bom? Então, é... Compou, então, seis suplazs. Esse joguinho. Contei seis suplazs, tá bom? Todos da mesma medida, de 142 gramas, né? Só um que deu uma diferença de um... De um... De uma grama ali, né? De um grama, né? E também a medida... É... A medida de... 43 centímetros, tá bom? De diâmetro. Eles, tá bom? Então, eu gostei bastante de fazer essa produção. Bem rápido, bem prático de fazer. E fica muito lindo, né, gente? Você pode usar também como... Uma toalhinha de mesa, né? Você pode usar, tá? Ou um centrinho também de mesa. Ou alguém... As pessoas gostam de colocar em cima do fogão também, né, gente? Então, você pode usar de várias maneiras esse... Esse modelinho aqui. Modelinho muito lindo, né? Muito prático de fazer. Se você quer fazer, então, esse modelinho também, vai lá no canal da Lauren. É o... É o... Supla New, tá bom? O nome dele. Supla New. Esse joguinho aqui. Então, eu gostei bastante de fazer. Já tô planejando de fazer em outras cores. E principalmente na cor... Cru, com detalhezinho aqui em dourado na... Na borda aqui, na beiradinha, ó. Nesse biquinho aqui. Nesse picô. É, eu quero fazer com douradinho, né? Eu acho que vai ficar muito bonito. E também um branco, né, gente? Imagina um branco, né? Com um douradinho aqui em volta. Ou um... Ou até um prata, né? Em volta aqui. Vai ficar muito lindo, né? Então, eu gostei bastante de fazer essa produção. Planejo, pretendo fazer mais algumas, tá bom? Vamos ver como que vai ser a saída desse joguinho aqui, tá bom? Então, gente. É, esse foi o meu vídeo de hoje. Tá? Esse lindo joguinho. Espero que vocês tenham gostado dessa produção. E não se esqueçam de deixar o seu joinha aí. E falar o que você achou dessa cor. Na cor salmão, tá bom? Um abraço. Um beijo no coração. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!